Bom, a primeira coisa que eu quero avisar é desculpa pela falta de vídeos, é porque eu tava pensando em fazer um vídeo, só que aí eu acabei não conseguindo fazer porque não gravava ou às vezes gravava só pela metade, mas quando esse vídeo chegar, vai ser um dos melhores vídeos, então aguardem por esse conteúdo que cara, vai valer a pena, sei que tá demorando, mas vai valer a pena. E também queria falar que eu sei que eu tô fazendo uma gameplay e tal, mas cara, eu viajei essa semana toda, eu tô com pouco tempo pra fazer as coisas, não sei o que, e enfim, a vida segue assim, então bora lá, partiu para o vídeo, sem estar aqui comigo, vamos lá. Bom, não sei o que me aguarda, eu não joguei o Tjornadoon, mas sei, sei que esse tiozão aí é o Corvo, e a outra aí aí, não sei de nada do que eu tô falando, vou jogar o tutorial, é óbvio, cara, visual bonito. Me lembro de treinar com meu pai nos anos após a praga dos ratos. Hmm, bateram no outro, é? Isso, você bate fo... Você bate fo... Quando alguém te atacar com uma espada... Bom... Ficar com o rosto é um ótimo jeito pra bloquear, né? Muito bom. Isso pararia mesmo o assassino de coração mais negro. NECRO? Você pode estrangular o inimigo, mesmo em combate. Quase matei o véio. Pode realizar um contra-ataque letal em inimigos desequilibrados. Vibrados. Pai, gostoso. Ficou com... Com o cu na mão ali, ó. Olha o olho bugado, véi. Ai... Ai, 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 esse... Esse olho, esse olho, esse olho. Tchau, tchau.